Hoje o Brasil todo vai saber, Brasil, hoje vocês vão saber, porque chega de ser ameaçado, chega, eu já tô cansado. Meu povo do céu, chegando por aqui com informações sobre a Fazenda ao vivo e olha só, gente, a Kali e o Lucas estão no maior bate-boca, uma brigalhada do caramba e olha o que que aconteceu. A Kali tá contando ali pra ele que o problema não é o que ele pensa, porque ela fez exatamente, gente, o que a Cariúcha tinha feito já uma vez com o Lucas de ameaçar ele. E aí ele levantou, olhou pro Brasil e falou, não é Cariúcha que vai me ameaçar, não é você, o Brasil vai saber. E o Lucas disse que quando for à noite, no horário do programa, ao vivo, ele vai contar pra todo mundo o tal motivo que as pessoas sempre tentam jogar na cara dele lá dentro, né? Eita, mas será que ele conta mesmo? E aí, no meio da discussão ali com a Kali, ele ainda falou assim, é muito bem, parabéns pra você, você respeitou muito a minha mãe, você respeitou a minha família. É algo, assim, realmente muito importante pra ele ter que citar a mãe dele, né? E ele dizer, hoje o Brasil vai saber que eu vou acabar, eu estou cansado disso, eu não aguento mais. O Brasil todo vai saber.